É óculos que você está procurando? De sol ou de grau? Então venha para a Milênio Óptica. Continua aquela promoção, não é Guilherme? Continua, continua. Toda loja com até 70% de desconto. E o melhor, linhas em relógio, óculos de sol, lente de contato, tudo entra na promoção. As melhores marcas e a facilidade para você pagar, fique à vontade. O endereço? Praça Dr. João Mendes, número 34, mais conhecida como a Praça do Sapo. Fácil acesso, né pessoal? O telefone qual é? 39219758 Milênio Óptica